Olá pessoal tudo bem com vocês mais um vídeo hoje e hoje eu vou estar mostrando hoje é sábado dia 3 de abril e eu vou estar mostrando vou fazer um pudim agora e vou fazer uma tortinha de limão e essa tortinha de limão vai especial para o meu amigo Marlo e a Cris lá de Vigifora que ele é comer uma vez amor queria receita passei receita ele não conseguiu segundo ele fazer igual a minha mas ele vai tentar ele vai ficar melhor que a minha ainda e quero estar fazendo para amanhã então estou começando hoje né para dar uma adiantada e eu vou estar mostrando para vocês o passo a passo aqui tá já de desejar curte compartilha comenta se inscreva no canal se você não é inscrito e seja bem vindo para mais um vídeo e assim a gente não é fácil gravar filmar nem nada vou fazer tem que fazer uma gambiarra porque quebrou meu tripézinho e vou ter que pegar o da Aline que acho que tá um pouquinho melhor que o meu porque acho que foi essa rosquinha aqui ó que estragou aí ele não tá parando senão eu não vou conseguir filmar que ódio já faz as coisas para não durar muito tempo né mas enfim vamos a gente não desiste nunca e hoje a gente vou botar duas colheres de manteiga colocar derreteu no micro e agora vou botar uma xícara de farinha de trigo e agora vou botar uma xícara de farinha de trigo e agora vou botar uma xícara de farinha de trigo e açúcar vou botar quatro colheres de açúcar um ovo ó despejar a manteiga aqui e uma pitada de royal ó uma pitada de royal minha pitada é um pouquinho grande mas tá bom agora a gente vai misturar bem ela porque a gente vai fazer uma massa para forrar o fumba do refratário da forminha e a lateral só agora a gente vai com a mão até onde que dá como uma colher aliás a colher ele foca Agora a gente vem com o clima A gente sobe com a porta Fica bem bom Deixa ela bem misturadinha Bem homogênea Gente, essa tortinha aqui Ela é super fácil Você pode fazer com essa massa E fazer o recheio que você quiser Com ela geleia de morango Frutas vermelhas O recheio picota Com leite condensado Usa a nossa Olha como ela fica boa E trabalhar Maravilhosa Está bem Bem boa Ele está trabalhando Olha Bem fácil Vamos pegar o refratário Agora a gente vai pegar o prato Vou pegar essa forminha aqui O fundo é removível Para dar um sujeitadinho Vamos ver se vai dar aqui Só não vai ficar muito Não, ela deu bem a medida Se vocês quiserem fazer Uma forma maior Dobre a receita Fácil Só dobrar a receita Agora a gente deixa aqui Vamos fazer o recheio Ó, gente Para o recheio O que a gente vai precisar Aqui, ó Dois limões Uma gema E um leite condensado Aí a gente vai Espremer o limão Primeiro Dois, né Dois sucos de limão Limões Um leite condensado Vamos lá. Agora vou botar a gema. E o leite condensado. Eu vou misturar aqui nessa jarrinha, porque é uma coisa a menos pra sujar e uma coisa a menos pra limpar. Esse aqui não precisa ir ao fogo. Mistura aqui, já bota ali em cima e leva a assar tudo junto. 20 minutos e já tá prontinho. 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 Ó, você vai misturando o limão com a gema, ele vai encorpando, ó. Aí você bota no forno, 20 minutos, ele cozinha a gema. Isso aqui é maravilhoso. Olha como ficou um creme. ó, um creme que benção, né? que fácil, isso aqui 10 minutinhos já tá pronto deixa eu pegar aqui olha só que espetáculo agora a gente vem com a forminha e vamos colocar o cremezinho que eu acho só acho que vai sobrar creme será que vai tudo? ó, um creme ó, um creme ó, um creme agora vamos colocar pra assar agora eu vou fazer o pudim 3 ovos meu pudim eu faço com 3 ovos uma lata de leite condensado e a mesma medida de leite de leite, né? ó, um creme E a gente suja a louça. Vamos ver se vai dar aqui pra bater o meu pudim. Ah, se não vai ser pequeno. Porque eu acho que vai ser pequeno. E uma medida de leite. Gente, eu gosto de colocar uma colher de farinha. Nessa receita eu coloco. Uma colher de sobremesa de farinha. Será que agora vai virar? Eu adiço. Gente, meu adi não virou. Vocês são testemunhas. Achei que ia virar. Porque é isso. O que é isso? É o que está? Eu vou voltar a fora. 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 Então... Eu vou voltar a fora. Eu vou voltar a fora. Vamos lá. 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 Ela tá bem douradinha nas laterais dela e depois de quase virou e virou mesmo um pouquinho. Não, quase, quase. Ó, agora vamos tirar ela. Gente, olha que coisa linda. E pensa o cheiro que tá aqui. Essa cozinha aqui. Olha. Agora, eu vou deixar esfriar. E depois que ela esfriar eu coloco uma raspa de limão em cima. E ela fica top. Amanhã, a manhã bem geladinha. Hum, quem já provou sabe. Como é gostoso uma tortinha de limão. Agora, eu vou colocar o meu pudim no forno em banho-maria pra assar. É a primeira vez. É a primeira vez que eu vou fazer em banho-maria assado no forno. E olha quem tá aqui, ó. Me esquiando, hein, amora? O que que tu tá esquiando aí? Tu sentiu o cheiro de coisa boa, né? Deixa eu colocar aqui no forno agora. Aproveitar que ele tá quente e vamos colocar o bonitinho aqui. Pra assar em banho-maria. Vou colocar nessa panela aqui. A água já tá quente que eu botei aqui na panela. E vamos ver. Daqui uma hora, creio eu, que já esteja pronto.